No dia 20 de março, o campus ganhou mais movimento, cor e música com a volta às aulas. O sorriso no rosto dos calouros não esconde a alegria dos mais de 2 mil alunos que ingressaram na UFSM no primeiro semestre de 2023. A UFSM sempre foi um ponto de referência, sempre teve amigos, conhecidos que estudam aqui e sempre falaram bem da universidade, como é receptiva. A sensação é incrível, é a realização de um sonho de infância. Eu gosto muito daqui, eu gosto muito do lugar, do campus e grande parte da minha família se formou aqui. A programação dos novos alunos teve início com a recepção de veteranos, coordenadores e diretores em diferentes centros de ensino da instituição. Os calouros também puderam conhecer a UFSM através de um tour guiado pelos acadêmicos de turismo. Durante o trajeto, os novos alunos passaram pelos principais pontos do campus. O tour fez parte da programação do Centro de Ciências Naturais e Exatas e teve como destino final o Centro de Convenções, local em que ocorreu a recepção institucional que deu boas-vindas aos calouros. Que vocês tenham um percurso pela instituição recheado de boas experiências. Vocês têm N possibilidades para ir além do ensino da sala de aula. Vocês têm a possibilidade de trabalhar em pesquisa, extensão, vários projetos institucionais, interdisciplinares. Procurem circular na nossa instituição, procurem conviver com pessoas de outras áreas. É isso que faz a universidade pulsar. A universidade vem ter milhares de oportunidades em projetos, é no DCE, participando da política estudantil, que é fundamental. É nos diretórios acadêmicos, é nos projetos mão na massa que muitas universidades têm, é participando da vida universitária, dentro dos laboratórios, ajudando a questão administrativa, vivendo essa universidade. A gente precisa muito disso de vocês. No momento, também conheceram a campanha UFSM Sem Assédio, além de bater um papo com os egressos Dida LaRuscaim, Gustavo Brunetto e Ana Beltrano. O caminho percorrido pelos calouros também teve como parado o restaurante universitário, que além de boa comida e o carinho dos funcionários, contou com atrações musicais e culturais. Eu vim lá de Rio Grande, lutei muito para estar aqui, então é magnífico, principalmente ser do curso de teatro, estar no meio da cultura, aqui com o povo mesmo, nesse lugar de reunião, de alimentação. É muito importante para você não só conhecer um pouco mais os outros cursos da UFSM, mas para conhecer outras pessoas também, outras lutas. Esses momentos de interação cultural são muito bem, porque a gente consegue interagir entre nós, conhecer o talento de cada um, eu no meu caso, por exemplo, na plaquinha aqui, estar como DJ, porque realmente eu sou DJ. A programação dos calouros no primeiro dia também terminou com música. A tradicional festa que recepciona os calouros em Santa Maria tem um novo local, a Gare. E nada melhor do que registrar esse momento do que em dupla, não é, Thais? Já que a festa nesse formato é novidade para a gente também. Ao longo da noite, o público vai poder conferir uma programação repleta de artistas, como a Ariane, que abriu a Calourada 2023. Mas lembrar de toda a minha trajetória aqui em Santa Maria, desde 2019, trabalhando com a música, trabalhando com a composição, e levar as minhas composições que falam sobre a vivência de uma mulher negra na sociedade atual. Hoje, estando aqui no palco da Gare, na Calourada, recebendo esse convite para estar aqui e levar o meu serviço, é algo totalmente incrível, porque eu olho para trás e vejo que aquele início, que era só de divulgação, muitas vezes sem nenhum cachê, e muitas vezes tocando para três pessoas ou duas pessoas, hoje já vai ser uma oportunidade na qual eu vou poder tocar para 10 mil pessoas. A festa da Calourada 2023 começou nessa segunda e segue até a próxima quinta-feira. As atrações variam entre artistas locais, estaduais e até nacionais, como o carioca Renan da Penha, que animou o público no primeiro dia. O evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Santa Maria, em parceria com a UFSM e o Diretório Central dos Estudantes. Além de marcar o início do semestre na UFSM, a Calourada representa a ocupação de um espaço turístico e popular do município. Durante os dias festivos, serão comercializados lanches e bebidas com valores acessíveis aos estudantes. A segurança para o público também foi um fator crucial para a mudança. A partir do momento que a gente soube da decisão que a Calourada ia passar acontecendo na Gari, a gente teve uma compreensão de que era nosso papel conseguir estar compondo esse grupo e participando dessa construção para levar uma visão das entidades estudantis e dos estudantes. E a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu cumprir com esse papel. E se o clima é de festa, o que não faltou na primeira noite foi a animação. A expectativa é que a gente possa curtir bastante, poder aproveitar esse som, tomar um goiozinho, ficar bem, e poder voltar em casa seguro, porque aqui com a ajuda da Prefeitura está tudo bacana. Incrível o evento, não percam, vai ser a melhor semana que tu vai ter na tua vida. Vem, vem, vem! A expectativa é alta, fizeram um negócio bem estruturado e tomara que dê tudo certo.